Eu foi, então, dentro de mim sempre queimou, sempre queimou, sempre senti que eu um dia iria fazer a obra do Senhor de uma forma diferente, eu sempre senti, e todas as vezes que eu olhava pras pessoas, tipo, eu vi uma pessoa pregar, eu ficava maravilhado, e eu falava, Senhor, me usa dessa forma, me usa dessa maneira, não querendo de alguém alguma coisa, mas eu olhava pra pessoa e falava, meu Deus do Senhor, usa a pessoa com tanta propriedade, eu também quero ser usado assim, eu quero ser um canal de bênçãos pra vida de alguém, e eu me lembro que tinha um jovem chamado Marcelo, Marcelinho, hoje em dia, infelizmente, ele não tá mais na igreja, mas eu tinha 14 anos de idade, e ele tinha, ele era da minha idade também, ele tinha 14 anos, só que, mano, pensa em um menino que prega, Pensa em um jovem que, o que eu prego hoje, ele já pregava com 14 anos, e melhor ainda, com mais unção, mais autoridade, era surreal, mano, pastor Davi, congreguei um tempo com o pastor Davi, e eu sempre levar pra aquele jovem, Senhor, me ajuda, eu quero ser assim, eu quero ser um canal de bênçãos, ele tem a minha idade, se ele consegue, porque eu não consigo, eu quero me dedicar, que nem ele se dedica e tudo mais, aí fiquei mais próximo dele e tudo mais, Teve um dia que eu fui na célula, me abraçaram com ele, aí o missionário falou assim, Deus tá mandando eu dizer que ele tá te dando porção dobrada, e tu não vai ser o que ele é, Deus vai te levar além, vai ter lugares que ele não pisou, que você vai pisar Caraca, e eu tomei posse daquilo, é, de uma tal forma, pô, surpreendente, né, depois daquele dia, foi um destravar na minha vida, foi um destravar, porque eu, verdadeiramente, eu recebi a convicção daquilo que já queimava dentro de mim, sabe, através de um profeta, eu recebi uma resposta daquilo que já queimava dentro de mim, eu disse, é isso daqui, E é isso que eu quero, é isso que eu amo, eu sou apaixonado, eu falo pra todo mundo, eu sou apaixonado pela palavra, se hoje Deus mandasse eu abrir mão de qualquer coisa e falasse pra mim assim, você vai viver pregando a palavra, você vai se dedicar a isso daí, Eu me dedicaria ao maior prazer, porque eu sou apaixonado pela palavra, eu amo, amo ministrar, eu amo a palavra de Deus, se for pra sair daqui, pra ir pra outro lado do país, e Deus falar assim, quem te sustenta sou eu, eu tô disposto a ir, porque eu amo, eu amo o que eu faço, eu amo a palavra, eu amo edificar vidas, eu amo ver pessoas curadas, pessoas libertas, então foi através dos profetas que Deus confirmou, e também dentro de mim, eu já carregava uma certeza.